Olá amigos do Conquista e Resultados Hoje nós vamos para a segunda dica do nosso vídeo aí da semana da Canon SL2 Lembrando que as dicas que eu estou dando aqui Elas se aplicam a praticamente todas as câmeras da linha Rebel da Canon Ou seja, se você tem uma T6i, uma T7i, se você tem uma T7i E até mesmo a mais nova Canon SL3 Você vai encontrar o mesmo tipo de procedimento O que pode variar é a questão de posicionamento dos itens aí no menu da sua câmera, perfeito? Então hoje a nossa terceira dica que muita gente me pergunta aqui na Canon SL2 É se é possível aplicar um zoom, um zoom digital Quando você está enquadrando o seu tema Que você vai tirar a fotografia e você quer ter certeza de que o foco está bem cravado ali Seja no olho da modelo, seja no olho daquele animal que você está querendo tirar a foto Ou até mesmo naquele detalhe do objeto que você quer fotografar Então na dica de hoje eu vou mostrar para vocês Como você consegue ampliar a imagem aqui Enquanto faz o enquadramento De forma tal a ter certeza de que o seu foco está ali naquele ponto que você precisa Antes de eu dizer como se faz isso É bom você pegar a sua câmera aí e já perceber que aqui nesses botões aqui do lado Você tem o botão de uma lupinha Uma lupa para mais e uma lupa para menos É usando esses botões é que você vai conseguir fazer essa aproximação aí no seu objeto Ou no seu tema Porém você vai ter que fazer uma alteração aqui no método de autofoco Que eu vou explicar logo em seguida Então vamos ver como é que ficou aí a nossa configuração No nosso segundo dia de dicas aí da semana da SL2 Vamos lá Então para você conseguir fazer esse tipo de zoom Você vai ligar a sua câmera e colocá-la em um dos modos criativos Em seguida você pode acessar aqui pelo Live View Com o Live View acionado você aperta aqui o botão central Botão 7 E você vai ter então os métodos de autofoco Que são esses três aqui O primeiro é o localizar Que é o método de autofoco que usa o Dual Pixel Ou seja, você vai ter o rastreamento do rosto da pessoa juntamente com o foco Nesse método de localizar você não consegue fazer o zoom Então você vai ter que alternar para uma das duas opções O método de zona suave ou o método de ponto único de autofoco O método de zona suave é quando você tem uma área do seu tema Que você quer fotografar uma área específica Mais abrangente Então você vai utilizar esse método aí Além de que ele é utilizado em outras situações específicas E aqui temos o método de ponto único de autofoco Esse aqui é bem legal porque ele é o principal que você vai utilizar Quando você for fotografar retrato Então você vai ter lá o seu talento É a sua modelo E você vai pegar esse ponto único e colocar bem no olho daquela pessoa Para que o foco se dê no olho Muito bem, eu vou escolher então o ponto único de autofoco Está escolhido lá O meu tema está ali na frente O que eu faço? No meu caso aqui eu quero pegar o olho do meu bonequinho ali Então eu vou Eu posso vir aqui Eu posso tocar no meu visor LCD E vou mover o meu ponto de autofoco Se eu apertar o botão aqui do obturador O foco vai ficar travado ali naquela região Como eu vou dar o zoom para ter mais precisão? Você vai vir aqui nesse botão lateral Que tem uma lupinha com o símbolo de mais Então você apertando uma vez Você já tem uma pequena aproximação Você apertando uma segunda vez Você tem uma aproximação aí de cinco vezes Percebam lá como aumentou E você apertando mais uma vez Você tem aí uma aproximação bem no olho Eu posso então enquadrar aqui Travar o meu foco E acionar o botão de disparo Pronto Aí volta o Live View em posição normal Bom, nós vimos aí como você faz a visualização ampliada Utilizando o método de autofoco De ponto único Aqui no método de autofoco de zona suave Você escolhendo esse método Você consegue também fazer a ampliação do zoom E inclusive deslocar aqui O ponto, o bracket Para que você possa enxergar melhor O que você está querendo focar Porém, quando você toca no botão do obturador Você acaba tirando o zoom Olha só, percebam novamente Eu faço a ampliação Vamos colocar aqui cinco vezes A hora que eu aperto o botão do obturador pela metade Sai do modo de visualização ampliada Ou seja, sai o zoom Então basicamente Esse modo de visualização ampliada Vai ser útil Quando você estiver usando o ponto único de autofoco Naquelas situações que eu já citei para vocês anteriormente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Onde eu mostrei Como você pode aproximar mais a imagem Para melhorar o foco Aí nas suas fotos Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se você é novo aqui no canal Já se inscreve E se ficou alguma dúvida Você deixa aí nos comentários Que eu vou interagir com vocês Para a gente deixar o canal mais dinâmico Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Que é amanhã, terça-feira Muito obrigado